Olá, família Arteira! Graças a Deus, aqui mais um dia com vocês e super feliz! Olha, essa semana toda a gente tá aqui praticamente vivendo em clima de Natal, viu? A gente tá aproveitando pra dar uma arrancada aí que tava todo mundo me pedindo algumas ideias de Natal e aí a gente precisava embalar um pouquinho, então eu só dei uma paradinha nas outras coisas pra gente começar a fazer um pouquinho de cada coisa, uma toalhinha, uma guirlanda, uma árvore e algumas bolinhas, alguns enfeites, vamos aí fazer só um andamento aí pra vocês começarem a ter um trabalho legal pra vocês irem adiantando pro Natal e aí a gente volta de novo a mesclar quer dizer, aí eu vou fazer toda semana umas duas peças de Natal e as outras todas que vocês gostam que eu faça tanto de bichinhos, pesos de porta, flores, a gente vai misturando, né? Mas agora não, vocês vão ver que de repente entraram aí muitas coisinhas de Natal mas vai ser só mesmo por um periodozinho pra gente poder dar um gatilhamento aí dessas coisas de Natal e vocês já irem se preparando e já criando ideias pra poder fazer coisas que vocês querem fazer pro Natal tanto pra vender quanto pra presentear e aí eu fiquei pensando assim as nossas aulas aqui praticamente, vocês sabem, né? ela é mais que ao vivo, né? é ao vivo porque é ao vivo aqui também aqui às vezes eu não tenho uma preparação antes a gente começa a bolar, eu boto aqui em volta e já começo a gravar pra vocês porque se eu for fazer a peça de novo tava demorando muito eu tava até fazendo vocês lembram que eu mostro duas, três, quatro peças quando eu já tenho pronta fica bom porque eu faço isso mas quando não tem eu já começo direto na peça que eu vou fazer pra vocês então ela é praticamente ao vivo aqui também com vocês então é ao vivo aqui e gravado pra vocês bom, e eu quero só lembrar vocês que eu tô muito feliz cada recado mais gostoso isso aí me encanta eu tô impressionada como é que pode eu não esperava que às vezes você convive com tanta gente você recebe amor de quem tá perto de você mas receber amor de tanta gente distante é realmente um presente um prêmio que é muito gratificante você receber o carinho das pessoas de longe de ver seus olhos, seu rosto de amar você só por olhar de longe é um encantamento eu tenho vivido isso de uma forma assim muito feliz eu nunca poderia imaginar eu nunca vivi isso e tô realmente até porque eu nunca fui artista porque o artista já tava acostumado mas agora com vocês me paparicando eu fico doidinha eu fico louca pra ficar ali botando meu coraçãozinho pra vocês e eu quero agradecer imensamente isso lembrando que botei lá na internet bastante coisinha pra vocês e agora vocês vão poder me achar me catar ali direitinho achar certinho se vocês não tiverem vamos lá bota Silvinha Bosch que de um jeito ou de outro vocês vão achar um monte de coisa com certeza vocês vão descobrir tudo que a gente tem feito aqui pra estar presente em todos os momentos que vocês quiserem que a gente esteja e já passamos de 76 mil né é escritos e eu tô muito feliz meu filho tem um site lá dos Estados Unidos que mostra que uma das coisas que tem crescido demais a conta é o nosso canal eu falo nosso porque eu não considero o meu né eu não seria nada aqui nesse canal se eu não tivesse vocês se eu não tivesse o filho a Nora o neto a Camila a Lena a Soninha o meu marido os meus pais vocês eu não teria então o canal realmente não é meu é nosso claro que ele é nosso pra ele estar aqui com vocês eu preciso de todo mundo pra poder fazer esse trabalho tão bacana pra vocês e todo mundo curtindo tanto então eles disseram que a gente tá subindo muito viu eu a hora eu vou mostrar pra vocês o que é que eles têm dito né meu filho tem pesquisado lá e tem dito sobre o nosso canal então realmente isso vocês estão aí de parabéns por ter aceito essas coisas tão bacanas serem pessoas tão generosas estão de parabéns pelo amor que vocês sabem doar porque realmente vocês estão doando muito, muito carinho e amor aqui pra minha família e eu agradeço isso imensamente e tenho que retribuir cada dia mais então hoje eu pensei o seguinte vamos começar a fazer uma loucura todo mundo fala assim ah eu não tenho dinheiro pra comprar uma árvore de Natal ah eu não tenho eu não posso comprar eu tô apertada ah gente tudo tem jeito vocês sabem muito bem que já existe vocês mesmos eu uso falar né do lixo ao luxo então são coisas que vocês vão sempre lidar com isso vocês vão procurar sempre aquilo que é inovação essa imaginação você sabe como que uma criança é pura pra imaginar ela imagina coisas e vai aonde você não pode nem pensar que aquilo iria então nós temos que fazer a mesma coisa e quando nós estamos fazendo isso a nossa mente tá cada dia se abrindo então vocês imaginam que vocês podem fazer uma árvore de Natal até com a barrica de água um galão de água vocês vão fazer o que? ou vocês vão pintar aquele galão de água ou vocês vão cobrir aquele galão de água de tecido de um tecido que vocês tenham que já tá velho vocês renovam ele vocês tinge com tinge cor gente tudo é possível no artesanato porque arte é isso arte é fazer aquilo nascer de uma ideia não é? então eu vou fazer num vaso nós vamos começar a fazer uma árvore de Natal ontem eu falei com a Lena assim Lena não foi ontem aliás tem uns três dias que eu falei com a Lena porque eu já preparei pedindo ela que ela trouxesse pra mim você vai cortar um galho de goiabeira na sua casa lá porque ela mora num sítio vocês sabem disso pertinho de onde eu morei eu falei então você traz um galho de goiabeira pra mim que nós vamos fazer uma árvore aqui na nossa aulinha e ela vai ficar presente aqui direto até o Natal então o que eu pensei em fazer? comentei com as meninas elas abraçaram a ideia acharam super legal eu tenho vasos cru assim o vaso já sem pintar que eu compro na cerâmica que eu falei com vocês então eu vou fazer uma decupagem que é um dos trabalhos que eu mais amo fazer eu fiz muita coisa nessa cerâmica porque a cerâmica dele é o Nivaldo que tem aqui na nossa cidade que trabalha através de pai pra filho ele veio aí com a cerâmica dele e continuou e são coisas lindas potes lindos coisas lindas às vezes eu faço menos porque vocês às vezes não tem disponibilidade de comprar essas cerâmicas né então eu acabo não fazendo muito hoje em dia por causa disso mas essa cerâmica dele tem peças lindas então eu vou fazer eu passei uma fase fazendo bombonier com tampinha tudo que ele fazia sempre na decupagem e a decupagem do papel gente ela aceita super bem na cerâmica fica muito bacana eu pelo menos trabalhei bastante com isso uma fase e vendi muito 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 aqui na minha cidade foi realmente uma referência do meu trabalho na época que eu comecei e eu gostava muito de fazer isso bom então eu como eu tenho essa facilidade eu vou fazer esse trabalho pra vocês verem e eu acredito que vocês também tem muitas cidades por aí que tem as cerâmicas e vocês vão poder fazer se não for na cerâmica vocês vão fazer em outras coisas ou vão esperar um pouquinho que eu também posso dar mais sugestões com isso para uma base de árvore de natal para mais para frente um pouquinho essa é porque está aqui do meu lado e ficou fácil fazer então eu também vou fazer e vocês vão daí aproveitar a ideia então eu tenho um vaso de cerâmica dele olha de barro eu falo a cerâmica mas é o barro tá gente olha então é o barro né ela é feita de barro e esse vaso estava até na minha loja lá enfeitando com algumas coisas eu fui e mandei pegar agora correndo para a gente poder fazer esse trabalho de decupagem aqui para vocês então a primeira coisa que a gente faz com esse vaso é pintar ele todo de branquinho vou pintar ele de branco mas nada assim olha dessa forma quer ver então gente olha já coloquei um pouquinho de tinta aqui para não fazer muita bagunça com a minha trincha assim ó então essa aqui é uma tinta de parede tá normalmente a gente é para usar a tinta de parede ou a de artesanato só que como eu gasto mais eu prefiro comprar a tinta de parede a latinha e distribuo ela até nos vidrinhos assim desses vidros de maionese e vou deixando entendeu gente para poder eu ir usando a medida que eu for precisando ó tá vendo aqui ó a gente vai colocando essa aqui está até ficando diferente aqui um pouquinho porque eu já tinha passado um verniz nesses vasos para levar lá para a loja mas é só para a gente poder fazer não tem problema não ela vai ficar do mesmo jeitinho e vai dar certo eu vou pintar ele todinho e já já eu mostro para vocês olha só gente então eu já passei uma tinta branca nele todo em volta eu gosto de passar assim não me preocupo muito se está muito cheio se vocês quiserem passar duas de mão para ficar muito branco vocês podem eu não passo eu só passo uma vez mesmo que a gente vai dar uma lixadinha e vai deixar ele desgastado que é o meu interesse que ele fique realmente uma coisa mais natural eu normalmente eu lixo é com essa lixa de 180 ou de 220 essa aqui que está aqui comigo é 180 viu ela é mais grossa um pouquinho mas eu prefiro até a 220 também porque lixa madeira então vocês tendo de 220 é a minha preferida essa aqui é mais grossa mas vou lixar com ela porque não tem problema por ser um vaso né então depois que vocês pintaram todo pintadinho branquinho vocês vão começar a dar esse desgastado aqui ó sempre nos cantinhos realçando um pouquinho mais ó tá vendo para aparecer exatamente ó essa parte toda que ela vai ficar ó vocês vão passando a tinta a lixa ó e vão desgastando em algum lugar mais em algum lugar menos ó essa parte aqui de baixo ó eu gosto de deixar assim um pouco mais aparecendo olha só então aqui ó aqui a mesma coisa nessa parte que tem curva é porque eu estou com esse vaso que tem essas curvinhas esse cor redondinho qualquer vaso que vocês tenham vocês vão fazer esse tipo ó de trabalho aqui quando a gente passar o verniz em cima vai puxar essa cor e vai mudar também demais a conta então vocês vão fazer tudo isso aqui no vaso todo você vê que uma demãozinha só de tinta resto de tinta aí de parede da casa de vocês vocês vão passar nele e fazer esse trabalho com essa com esse tipo aqui ó só lixando e assim que estiver terminadinho já vou mostrar para vocês então gente olha já está aqui todo ele já lixadinho já está lixadinho o vaso e agora a gente vai fazer a decupagem nele olha só eu tenho vários papéis entre eles esse aqui que eu gosto muito que é de aquelas flores de natal né essas flores são de própria da época de natal olha tá vendo ele é bem bonito então a gente vai fazer um trabalho nele aqui que vocês vão amar eu vou deixar ele assim ó e já estou começando ó a tirar os pedaços assim e vocês vão deixar com essa parte branca em volta sabe por quê porque nem vai aparecer porque ele vai juntando eu não gosto de recortar esse tipo de papel de trabalho de decupagem eu gosto de fazer esse rasguinho aqui ó deixa eu abaixar aqui estou até com a respiração um pouquinho ofegante gente que eu que tá vendo diz a Camila que todo serviço sujo eu boto pra ela mas hoje hoje eu fiquei com o serviço sujo que ela estava fazendo outras coisas aí eu estou até cansadinha aqui que eu sou meia molenga né Camila é fogo aliás Camila já falaram que você tá filmando muito bem elogiado você ontem viu que você não treme nada que você é super firme na mão ontem eu tive esses elogios pra te avisar viu resolvi isso tudo no comentário você tem algo a dizer obrigada tá vendo gente então tá bom já tá dado o recadinho aí da amiga que falou que falou pra mim isso ó então aqui a gente vai fazer com um jeitinho antes de tirar o guardanapo fino a gente já vai cortando assim ó e deixando ó essas beiradinhas pronto vou tirar dois pedacinhos que aí já dá pra gente poder começar a fazer esse trabalho que eu tô querendo com vocês essa parte daqui eu não vou colocar nada agora não que eu vou deixar pra gente colocar um laço tá pra gente colocar um tecido ou forrar alguma coisa forrar um lacinho aqui vou deixar ele vou começar daqui pra baixo então olha como eu tenho um pedacinho aqui que falta aqui pra você não perder você já faz assim ó ou você vem com ele daqui de baixo ó debaixo dessa parte ou você vem dessa parte aqui daqui de baixo pra cima então é assim que a gente vai começar gente olha só pra fazer a decupagem olha você vai fazer pra tirar eu tô passando aqui ó na linguazinha o dedo gente olha pra poder tirar essas duas partes que a gente precisa dele fininho a gente não precisa dessas duas partes aqui ó né essas duas aqui eu vou deixar de lado então o que eu uso que eu gosto muito é esse multicolagem da acrilex aqui sempre usei esse trabalho aqui fazendo com essa multicolagem da acrilex aí vocês vão colocar aqui ó não vai se importar se vocês estão com ele pegando mais aqui pra fora não tem importância não que depois na hora que o verniz entrar ele também cobre tudo mas vocês vão posicionar aqui mais ou menos ó e ver o raio de distância esse que vocês precisam aqui ó a gente vai colar passar aqui a colinha decupagem aqui essa cola própria ó acomodem no lugar direitinho olha e vão gente adere super bem no barro é muito bom mesmo de fazer esse tipo de trabalho no barro ele fica muito bacana de dentro pra fora todo mundo que já faz decupagem quem não faz minhas amigas que estão chegando agora que não tem costume de fazer já vão saber aí ó olha só tá vendo não precisa nem de botar papelzinho por cima ó porque já ficou completamente olha só quando vocês verem a batida aí da coitada da Camila na hora que mexe com a máquina dela é porque ela tá tão em cima aqui de mim pertinho que o bico do pincel tá até batendo ó vou tirar aqui de novo esse pedacinho vou colocar ele por aqui esse na verdade esse aqui gente olha eu vou procurando aqui ó emendando tá vendo ó vou fazer um desenho com esse guardanapo todo nesse vaso fica tão bonito já fiz vários vasos de natal assim pra enfeitar as nossas lojas aqui sempre ficaram muito bacanas sempre chamaram atenção e é uma coisa tão simples de fazer mas depois que fica pronto ó e dura muito tempo vocês podem guardar o vaso pro outro ano e todo ano usar um vaso bonito desse olha só como é que você vai depois emendando toda essa parte olha que bacana que fica lembram sempre de passar por ele todo tá vendo ele mesmo já entra nos lugarzinhos ó você não precisa nem de ficar tá vendo você vai fazendo assim daqui a pouco seco você vai ver que coisa linda que fica eu vou fazer mais um pedaço aliás eu vou fazer o vaso e vou mostrando pra vocês então gente olha só já fiz esses dois olha tá vendo já botei com a cerejinha já vim com essa flor tô fazendo aqui mais um pedacinho só pra vocês poderem ver o trabalho olha agora eu vou colocar aqui nessa parte vocês podem até já aproveitar já colocar já que vai passar um monte de colagem tudo pode botar também nele não tem problema não que depois a gente vai envernizar olha só que bonito vocês viram que nem nada de muito não vocês repararam que eu vim coloquei não precisa ser uma quantidade de cola cola demais não que agora aqui a gente vai passar ela por cima do meio pra fora essa não precisa nem alisar com plástico não eu sei que todo mundo fala assim pode alisar alisar com plástico por cima pode mas com a cerâmica não precisa não com o barro aqui não precisa não aqui a gente já vai direto já terminando ele já vai aderindo facilmente esse trabalho é um trabalho lindo e fácil de fazer esse aqui qualquer criança faz até as crianças podem fazer com vocês olha tá vendo então vocês vão vendo que o vaso vai ficar todo trabalhado como se fosse o próprio guardanapo tô tirando os pedacinhos e colocando nele daqui a pouco eu mostro mais um pedacinho gente olha vocês percebem que ele já vai ficando muito bonito olha gente que bacana ó a gente vai usando todo o guardanapo olha tá vendo eu ainda estou selecionando aqui já vou colocar esse de novo e a gente vai indo até a gente terminar olha só gente terminamos aqui tudo olha que bacana que ficou tá todo ele já passadinho olha todo ele e eu vou agora colar essa fita em cima pra eu poder passar um verniz aqui agora essa fita aqui eu vou passar ela com a tinta com a cola branca com a nossa cascoresca já disse a vocês que eu gosto de usar ó vou passar ela aqui vir colando passando ela toda aqui assim em volta pra ficar coladinho esticando um pouquinho pra ir acomodando então gente olha eu já passei a fita passei um pouquinho de cola em alguns lugares porque o vaso ele desce né então ele não é retinho então é melhor vocês passarem a cola só em alguns lugarzinhos pra vocês darem só acomodar agora ó esse aqui aquele lance do laço que eu ensinei vocês eu dei dois nós essa ponta tá por cima então ela vai ter que ser aqui por cima ó eu vou fazer isso aqui pra poder dar certo ok ó não posso fazer por baixo isso aqui eu já expliquei pra vocês em outros vídeos que assim é que dá certo pra arrumar se não se for de outra forma não dá não como essa fita tem dois lados eu vou virar aqui ó pra me acomodar melhor mas é dessa forma que vai ficar certinho a parte que tá por cima fica por cima a parte que tá por baixo fica por baixo e aqui eu só tô tentando porque eu preciso tentar virar pra poder a bolinha ficar do lado certo que é assim que eu quero ó isso assim o nosso lacinho aqui vai ficar assim nesse tom de verdinho que eu queria agora eu vou cortar aqui e vou cortar aqui e aí a gente já tem então essa parte já arrumadinha pra gente deixar aqui o nosso vaso olha eu tô com ele cheio de revista pra poder encher bastante aqui o fundinho né é importante a gente colocar um pouquinho de barro e eu tenho aqui ó já esse barro que tá aqui que eu sempre tava usando aí dentro das nossas jardineiras que a gente fez eu vou tentar colocar esse galho legal aqui que a Lena trouxe pra mim olha só que legal ele é bonito a gente vai enfiar esse galho aqui nesse barro pra poder ele firmar aqui no barro ó que aí eu vou ter firmeza com ele vou deixar ele enfiar aqui no meio das nossas revistas mas nesse barro e vou apoiar aqui o certo seria a gente colocar areia tá gente mas eu não vou pôr areia porque eu tenho pução de pedra branca então ao invés de eu colocar areia eu vou colocar pedra branca mesmo mas vocês colocariam areia e automaticamente ele ficaria a areia só com ele nunca ia parar porque a areia molha e ela vai acabar amolecendo então é bom vocês comprarem esse barro e fazer essa base com barro pra poder você argila que vocês falam também pode colocar na argila pra poder ficar paradinho vai ficar porque eu vou colocar as pedras agora aqui pra gente acomodar em volta as nossas pedrinhas brancas que eu tenho pra gente poder fazer essa árvore aqui e a gente tudo que for fazer eu vou contar pra vocês aqui gente ó então eu aproveitei peguei revista e coloquei aqui ó enfiei o galinho vocês veem que já tá assim acomodadinho o galho aqui e agora eu tenho essas pedras e vou colocar essas pedras aqui ó pra poder enfeitar essa parte aqui de cima como eu falei com vocês como eu tenho eu vou colocar e vocês vão colocar aí o que vocês quiserem vocês podem colocar é... areia colocar depois um acrilom muita coisa vocês podem enfeitar aqui a mesma barba de velho que a gente vai pôr a gente pode pôr um pouquinho também então só tô aqui completando que esse vaso tava lá na nossa loja e eu apanhei tava lá com os cactos e eu apanhei e estou aqui reaproveitando como sempre é importante a gente vai mudando de uma coisa pra outra e vai aproveitando hora a gente decora pro natal hora a gente muda vai decorando outras coisas e aí a gente vai conseguir fazendo e aproveitando tudo sem... não podemos perder nada, né? e toda arteira toda artesã que se preza junta e junta muita coisa, né? vocês já estão sempre me contando que vocês juntam coisas pra caramba eu também aqui em casa o negócio é feio de cara, viu? mas como é que a gente tem coragem de jogar fora uma coisa que a gente sabe que vai aproveitar? olha só então agora vê Camilo uma posição melhor que você possa mostrar pras meninas vê se tá legal aí olhando daí tá dando pra elas verem direitinho? tá então tá então agora volta aqui pra mim deixa eu falar com elas olha só então vocês viram que a gente fez uma base né? que tá aqui toda com a parte de podemos diminuir de repente eu tô olhando aqui agora como eu disse a vocês eu faço rápido pode ter ficado tampando pode ser um douradinho pode ser outra outra fita qualquer que vocês queiram tô até com a mão suja por causa da pedra depois eu limpo então tá aqui um vaso né? de barro com as pedrinhas que vocês tem muito lugar bacana aí que tem tá aquelas seixas roladas aquelas pedras que vocês tem de rio aí que são lindas essa aqui eu tava com elas aqui já há um tempo Lena me trouxe essa goiabeira esse pedaço de goiabeira bem bonito vocês podem ter de qualquer árvore que vocês quiserem e sabe o que é que eu queria contar pra vocês que eu tive pensei da gente colocá-la aqui e eu tenho assim bastante coisa pra gente poder ir fazendo desculpa o cansaço porque um bocadinho de exercício que a gente faz a gente já logo fica ó mãozinha tá toda branca mas o seguinte nós temos muito como enfeitar bolinhas de isopor nós temos muita coisinha de feltro bonita pra fazer nós temos coisinhas de tecido muitos efeitos de natal legais e a minha proposta é que mesmo que as aulas sejam variadas todas as vezes que a gente fizer alguma coisa que a gente possa pendurar nós vamos pendurando aqui na nossa árvore do nosso lado então nós vamos deixar até o final do ano e nós vamos ver quantas coisas nós fizemos e ficamos pendurando na nossa árvore não é uma ideia legal eu falei que então ela ia ficar aqui do ladinho pra gente poder ir fazendo e ter aonde pendurar até o final do ano na próxima aula eu já vou começar a enfeitar alguma coisa que vocês possam saber que a gente vai colocar nessa árvorezinha pra enfeitar ela ok beijinho até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí